Definidos os confrontos da Copa do Brasil, e novamente sempre o Corinthians decide em casa, isso é sorte. O Vasco também vai decidir em casa, o Vasco vai decidir contra o Atlético Mineiro, o Corinthians contra o Flamengo. E vai ter a chance do Flamengo fazer a revancha pelo Campeonato Brasileiro que perdeu lá, e agora vamos ver se ganha a decisão. O Flamengo faz a revancha contra o Timão. As análises dos comentaristas que reclamam da data FIFA no meio que vai atrapalhar esses confrontos. Deixe seu joinha, seu like, se inscreva no canal para ajudar créditos ao troca de passes. É a rodada de número 27. 27, estamos indo para o final do campeonato, hein? Para quem não sabe, são 38 rodadas. É, seu Mansur, você sabia disso? São 38 rodadas no Campeonato Brasileiro, estamos na rodada de número 37. Essa rodada começa amanhã com 4 jogos. Já vou anunciar esses 4 jogos para vocês aí. Já? Não vai nem ter surpresa. Apesar que nosso calendário seja dinâmico e mude com alguma frequência, há problemas e tal, os jogos de amanhã estão definidos até a segunda ordem. Então teremos Nova Radão, Vitória e Juventude 4 da Tarde. Também as 4 Corinthians e Atlético Goianiense na Neoquímica Arena com a muito provável estreia de Memphis Depay. É, atração internacional no Brasileirão. Chama só de Memphis, por favor. No Maracanã, ele quer chamar de nome completo. É, você é Alex Mesquine, eu te chamo de Alex, mas... Aquele primeiro falou que Depay, por causa do pai, né? Ele não queria, mas é nome, né? É nome, faz parte, ué. É sexta-feira, né? É, no Maracanã tem clássico, hein? 18 e 30, Fluminense e Botafogo. E mais tarde, mais um jogo envolvendo dois times do Nordeste, tem Fortaleza e Bahia. Logo depois desse jogo tem o quê, Moçú? Troca de passes. Troca de passes, é isso aí. Por isso eu dou boa noite a Carlos Eduardo, Moçú. Tudo bem, Moçú? Eu tô ansioso pra essa estreia de Memphis Depay amanhã. É, tudo indica, tudo indica pelas informações dos nossos setoristas. Dê-lhe que ele deve começar o jogo no banco de reservas, mas não há dúvida de que ele vai entrar em algum momento. E a gente vai acompanhar, Moçú, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Sábado tem alguns bons jogos, né? É. Porque é uma rodada que mexe muito com a parte de baixo da tabela. A parte de cima mexe, mas a disputa de título parece cada vez mais restrita, né? Assim, a Botafogo e Palmeiras. Então, essa parte da emoção fica diluída entre sábado e domingo, né? Botafogo jogando sábado. Você já descartou o Fortaleza, é isso? São quatro pontos só. Mesmo o número de jogos, quatro pontos. Eu acho que o Fortaleza não merece ser descartado, mas ele vai precisar voltar a render melhor, né? O rendimento recente não indica uma permanência ali. E o Flamengo tem um jogo a menos. Se vencer o jogo a menos, são cinco pontos de desvontagem. Mas também tem bastante campeonato ainda. Eu falei 27ª rodada, né? Só que às vezes a gente parece estar mais interessado nisso que o Flamengo, né? A gente vai discutindo daqui a pouco o anúncio feito pelo clube hoje, né? É, enfrentado no momento pelo Flamengo. Acho que é assim. Acho que a estreia do Memphis, se acontecer, é uma grande atração desse sábado. E o clássico carioca também é interessantíssimo, sob o ponto de vista de times com necessidades diferentes. Mas com muitas necessidades. Todos com necessidades do depoimento brasileiro. Mas provavelmente o Fluminense com menos direito a descartar alguns jogadores do que propriamente o Botafogo. Vamos ver. Acho que vai ser um sábado animado. Mas tenho a impressão, Alex, que tanto o Fluminense quanto o Botafogo vão com... Se não forem com força máxima, né? Claro que o Fluminense... Daqui a pouco a gente vai dar detalhes pra vocês. O Fluminense não tem seus dois zagueiros titulares à disposição. Deve ir com força máxima, com exceção da zaga. E acho, tô imaginando, um Botafogo bem recheado. Botafogo bem mais... Se não na totalidade completo, mas com quase força máxima também pra enfrentar o Fluminense. Pelo menos imagino que seja assim. Porque o Botafogo... A gente fala aqui, né? O caminho mais seguro pra você conquistar um título quando você está nessa condição é o campeonato brasileiro. Porque é um campeonato de irregularidade. Você apostar tudo na Libertadores, você tem mais um jogo. O Botafogo pode ser eliminado pelo São Paulo num jogo no Morumbis, né? No meio da semana. Pra qualquer tipo, alguém escorrega no início do jogo, faz um pênalti no... Então é importante ir com o máximo de jogadores que estiverem bem fisicamente aí, com o tanque cheio, pra... Pro Botafogo seguir muito firme aí no Brasileiro também, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que tá em casa. Não tem outra alternativa, né? Até porque acredito que se o Fluminense também não estivesse nessa situação, seria mais fácil ele poupar alguém pra quarta-feira. É óbvio, né? Porque não estaria brigando pelo título. São Paulo, por exemplo, né, Alex? Tá ali no quinto lugar, o título tá muito estranho. Aí você fala, poxa vida, eu vou. Só que nesse nível que eles estão de jogo, o Botafogo não tem como abrir mão. Só vai tirar alguém se realmente não tiver como. E a gente já falou sobre quão homogêneo é esse elenco do Botafogo, e até no sentido produtivo, né? Então tá nesse nível, não tem como abrir mão. Ele vai ter que ir com tudo do jeito que tem agora, vai ter que ir com tudo na Libertadores. E ele tentou também ir com tudo na Copa do Brasil, na verdade, né? E acabou, infelizmente, não conseguindo, que tem um lado bom pra essas datas da Copa do Brasil, se ficou pra trás. Mas o Botafogo tem elenco pra brigar pelos dois campeonatos agora. Essa reta final não tem como fazer, e se perder algum atleta, paciência, né? Na verdade. Agora, o Fluminense, ele só também não vai pôr alguém se tiver um risco pra quarta. Porque da maneira que vem jogando também o Fluminense, vem jogando de uma maneira segura, que os jogadores importantes não tem como tirar. A não ser que tenha um desgaste fora do normal. Só que se ninguém tá sentindo nada, vai pro jogo, porque o ritmo de jogo, aquela condição toda, se não tem falta de força pra você precisar fazer um trabalho, eu acho até que coloca os titulares também de início, e dependendo como for o jogo, acho que ele não vai colocar um time, vai tirar um Arias, vai tirar, não acredito, né? Talvez a gente tivesse... É que eu acho que é o jogador mais assim que a gente pode olhar e falar assim dele substituir, né? Deixa eu te interromper. Por favor. Deixa eu te interromper, porque daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente desse jogo, e aí a gente comenta mais detalhadamente sobre as possibilidades. Não, eu aqui sou um mero condutor, entendeu? Aí a gente vai falar detalhadamente daqui a pouquinho. Não, que isso. Não, Lord, não dá bola. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais detalhadamente, então você aguarde aí, porque o Mansur vai dizer tudo daqui a pouco, quando a gente entrar realmente no clássico. E tem muitas informações do Mansur, aguarde aí. É, vamos mostrar tudo, escalações, tudo bonitinho aqui com os nossos campinhos, aquela ilustração pra você em casa não perder nada, tá legal? Mas antes disso, vamos falar um pouco do que aconteceu hoje à tarde, porque hoje teve o sorteio, né, que foi realizado pela CBF, pra definir os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. Estão aqui os quatro times envolvidos, teremos Atlético Mineiro e Vasco, Flamengo e Corinthians, e hoje a CBF definiu quem joga em casa o primeiro jogo e quem vai decidir diante das suas torcidas. O Ricardo Lai acompanhou e traz as informações pra gente. Fala pessoal, um abraço a todos. Aqui na sede da CBF aconteceu o sorteio dos mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil. Vasco e Corinthians vão decidir a vaga pra final do torneio em casa. Vamos aos jogos de ida. O Flamengo enfrenta o Corinthians no estádio Maracanã e a partida de volta em Itaquera. E na outra, no outro enfrentamento, o Atlético Mineiro joga o primeiro jogo em Belo Horizonte contra o Vasco e a segunda partida no Rio de Janeiro. Os jogos de ida serão na semana do dia 2 de outubro e os jogos de volta na semana do dia 17 de outubro. Os dirigentes que estavam por aqui falaram, né, sobre a expectativa desses enfrentamentos, menos os dirigentes, os diretores do Flamengo, que não pararam pra conversar com a imprensa, lembrando que o Flamengo ontem perdeu pro Penharol o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Então vamos saber, né, como é que foi a repercussão, né, sobre esses enfrentamentos, da preferência de cada dirigente dos times envolvidos, o Vasco da Gama, o Atlético Mineiro e o Corinthians. É, o sorteio, foi lançada aí a sorte, né, primeiro jogo em casa, segundo, provavelmente, são o Januário. Então, está lançada a sorte aí, vamos jogar e tentar fazer um belo jogo em casa e depois a decisão em São Januário. Cara, é sempre bom você estar perto dos seus torcedores, né, o clima, enfim, a torcida, é claro que pra gente é muito importante isso. O grupo está se qualificando cada vez mais, é um grupo muito forte, o elenco está muito unido, o ambiente é muito bom, a perspectiva é muito boa em todo sentido. A gente teve a felicidade no sorteio de ter a possibilidade de decidir em casa, então a gente joga sim em São Januário. Coincide também que as duas torcidas têm um bom relacionamento, as torcidas do Vasco e do Galo têm uma relação muito boa, então acho que isso tudo converge pra gente conseguir fazer uma grande festa e que o Vasco mantenha seu espírito competitivo, sua determinação pra gente poder voltar a decidir um grande título. O Flamengo tetracampeão, o Atlético Mineiro que tem dois títulos, o Corinthians 13 e o Vasco da Gama em busca do bicampeonato da Copa do Brasil. Um abraço a todos. Valeu, Lai, obrigado pelas informações. É importante a notícia então dada pelo Marcelo, dirigente hoje, executivo de futebol do Vasco, dizendo que o Vasco vai jogar contra o Atlético em São Januário, porque havia até uma expectativa pra poder receber mais gente no seu jogo do Vasco tentar mandar essa partida semifinal no Maracanã pra chegar perto aí do público de 65, 70 mil torcedores. O Vasco é uma coisa com uma extrema facilidade no Maracanã. Com tranquilidade. Mas então o Marcelo confirma que o jogo vai ser em São Januário pra tentar talvez ter alguma vantagem técnica. Porque a premiação compensa. Isso, né? Porque se o Vasco é muito forte em São Januário, não que não seja no Maracanã, mas é um ambiente ao qual o Vasco tá mais acostumado, vira um caldeirão em São Januário, né? E acho que é por isso que o Vasco tá tentando manter o jogo em casa, no seu estádio, pra tentar fazer uma pressão ainda maior no Atlético no segundo jogo. Agora a impressão que eu fiquei, se eu estiver falando alguma bobagem aqui, por favor, você não me corriga. Certamente não está falando. Mas na teoria, na teoria... Vamos ver depois na hashtag. Então vamos ver, vamos ver se vocês vão concordar. Na teoria, os dois times menos dotados tecnicamente vão ter o privilégio de fazer o segundo jogo em casa, né? Dentro dos confrontos, você diz. Isso, isso. O que talvez deixe os confrontos mais equibados. É, os que não largavam como favoritos vão decidir em casa. Isso. Acho que você tem razão. Eu sempre sou adepto nesse tipo de ocasião, Copa do Brasil, ainda mais nessa fase. É, acho que a vantagem é decidir em casa. Porque, pega um confronto Flamengo e Corinthians, um confronto Atlético e Vasco. Por mais que você entenda, vê uma diferença técnica nesse momento, ou o Flamengo mais acima da... O Flamengo está cheio de problemas no momento. Claro. Inclusive de rendimento. Mas o Corinthians... Duas semanas esteja mais forte, né? Isso, é. Mais acima da tabela em relação ao Corinthians. Ainda assim, um confronto Flamengo e Corinthians é uma anormalidade, um placar dilatado. Então, se você parte do princípio de que é uma enorme possibilidade de que seja um placar apertado com o jogo de volta aberto, é melhor fazer o jogo de volta, esse jogo aberto, que é o decisivo, na sua casa. Porque o confronto praticamente sair definido do primeiro jogo não é o habitual. Acho que isso vale exatamente para o Atlético e Vasco do mesmo jeito. Eu jogando sempre preferi, naturalmente, decidir em casa. Decidir fora é ruim, é estranho. A responsabilidade do primeiro jogo se torna gigante porque você se sente naquela obrigação de fazer o resultado. Mesmo que na época que eu jogava tinha a questão do gol qualificado. Ainda tinha isso, né? Então você tem que tomar um cuidado. Às vezes é melhor você ter um 0x0, não tomar gol em casa e levar. Mas só que você vai jogar no campo adversário, é sempre complicado decidir fora, cara. Então tem um benefício que eu concordo também. Acho que ajuda a equilibrar ainda mais. Lógico que o Corinthians recebeu mais jogadores do que o Vasco nesse sentido. Mas o fato de decidir em casa realmente acaba sendo um benefício, eu acho que, importante. Então teremos os primeiros jogos no Maracanã, no caso do Flamengo e Corinthians, e no caso de Galo e Vasco, na Arena MRV, o primeiro jogo. Agora tem um problema, né? Porque tem a data FIFA no meio. Os jogos não são em semanas consecutivas. É, tem isso. Isso traz uma outra implicação. O jogo da volta vai ser, talvez, impactado pela data FIFA. O jogo da volta, 16 ou 17, quarta ou quinta, na volta da data FIFA. Se a gente pensar assim, o racional, todos os times devem jogar na terça, né? E as seleções. Então, as seleções jogam na terça, a rodada é cheia na terça. O racional era o quê? Os dois jogos na quinta. Porém, não é simples assim. Porque a semana seguinte a esse jogo de volta tem datas da Sul-Americana. Porém, a Copa Sul-Americana tem sido habitual, por exemplo, o Corinthians jogar na terça. E a Comebol tem a prerrogativa de fazer a marcação antes. Se ela coloca o Corinthians, por exemplo, na terça, o Corinthians não pode jogar no domingo. Tem que jogar no sábado. Ele não pode jogar na quinta. Então, não é uma costura simples. Ou seja, teremos prejuízo, provavelmente. Óbvio que o Corinthians também acaba tendo jogador que vai para a seleção, né? Mas a tendência é que o Flamengo tem até mais. Realmente é algo que deveria acontecer. Então, é um bom senso. Na quinta-feira seria o mínimo ideal. O ideal seria não ter jogo nessa semana da volta, principalmente para jogo de... Só no final de semana. Mas não tem como, né? Mas, obviamente, se pudesse falar, poxa vida, se a gente move... Porque quem joga na quinta Copa e depois vai jogar no domingo, é possível fazer isso, né? É possível. Agora, isso considerando o Corinthians confirmando a vaga, por exemplo. Ah, sim. Já é outra fase. Ah, já é na outra fase? Não é na semifinal? 22 a 24 de outubro. Ah, tá. Achei que já era no intervalo agora dessa fase. A volta do jogo, não é isso? Não, não. O que eu estou dizendo é que essa data de competição sul-americana, após... Ah, sul-americana. Sim. Após a Copa do Brasil. Após a decisão da semifinal. Após a... Após a... Segundo jogo, a volta. Segundo jogo da Copa do Brasil, ela já é a fase semifinal de competição sul-americana. Isso, exatamente. Aliás, deixa eu avisar aqui, para quem não sabe, a Comebol já divulgou o calendário de 2025. Então, já está à disposição de todos... As datas. ...o calendário com todas as datas das competições que envolvem a Confederação Sul-Americana de Futebol. Os clubes agora precisam fazer o seu papel, para não reclamar depois, né? Que a CBF soltar o calendário dela. Se querem discutir, é agora. O 25 tem mundial de clube, se ele realmente for acontecer. Então, se os clubes querem um 25 melhor, não adianta esperar a CBF divulgar o calendário dela. Vocês têm que brigar agora. Tá bom? Estou certo ou estou errado? Estou certo. E tem um outro que é por falar. Em mundial, hoje o GE publicou as datas do torneio intercontinental, que faz às vezes daquela versão do mundial anual, né? O time que vence a Libertadores joga o primeiro jogo, que agora tem uma quarta de final para o time sul-americano, né? O europeu vai esperar para jogar só a final. Vai jogar no dia 11 de dezembro. O brasileiro acaba dia 8. A rodada para o final do brasileiro é dia 8. Só que esse jogo, muita gente imaginava que ele pudesse ser marcado para a América do Sul, por exemplo. O jogo foi marcado por Catar, Doha. 15 horas de viajo. 15 horas de voo. Você tem a rodada do brasileiro no domingo e um jogo no Catar, três dias depois, separado por 15 horas de viagem. Imagina a condição... Se alguém quiser decidir, então, com possibilidade, o campeão da Libertadores, se quiser decidir para ter um mínimo, não deixa para decidir na última rodada. Se for o segundo brasileiro, não deixa para decidir na última. Nossa, cara. E mesmo assim, né? Porque se fica, vamos dizer, vamos supor que você vai jogar, vamos fazer uma coisa hipotética. O campeão da Libertadores está brigando pelo título brasileiro, dependendo do time. Como que eu vou fazer? Eu não vou jogar com o titular. Ou vou jogar com o titular, não vai. O titular vai antes, tem que ter alguém aqui ainda, treinador. Olha que situação de logística, tudo bagunçado. E não dá nem para antecipar jogo, muitas vezes, porque tem muitas disputas que podem estar interligadas. É, se ele estiver, por exemplo, disputando vaga na Sul-Americana, você tem uma série de clubes envolvidos. Já não dá para antecipar o jogo. A rodada tem que acontecer junta. É, por aí. E olha...